E aí pessoal, salve, 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 beleza? Meu nome é Rabuja e hoje eu estou trazendo para vocês aqui, para quem não me conhece, eu tenho um canal na Twitch chamado Rabuja Play e Rabuja Mobile e eu estou aqui para trazer hoje para vocês como que vocês podem colocar, podem estar colocando o anúncio automático em sua live na Twitch, tá? O anúncio automático seria o que, gente? É quando... deu pau no preto aqui, ó, a porra, a desgraça, oi, deu pau no preto, vai preto, filha da puta, oi, ah, eu não vou encerrar a gravação não, vou botar de novo, atualizou, no meio do bagulho, né? Safado, né mano? Depois eu ensino para vocês também como botar música sem copyright no YouTube. Então, seguinte, deixa eu mostrar para vocês aqui, minha voz está uma bosta, mas é o seguinte, direto e reto, tá? Para vocês, direto e reto, sem enrolação, você vai no site Nightbot, tá vendo? Esse aqui, ó, Nightbot.tv, tá vendo? Nightbot.tv, Nightbot.tv, não, vocês não estão vendo que eu sou um cuzão e eu não botei o bagulho para aparecer aqui na tela, deixa eu botar aqui, pronto. Vocês vão no Nightbot.tv, tá? Aqui, ó, Nightbot.tv, Nightbot, Nightbot.tv, tá vendo aqui, ó? Vou falar de novo aí, Nightbot.tv, para depois não vir os caras falando, é, você não falou o site, Nightbot.tv, você vai entrar ali, você vai logar com a sua Twitch, você loga com a sua Twitch, tá? Loga com a sua Twitch, sua conta Twitch que você usa para fazer live, você vai logar, beleza? Logou, né? Aí você vai vir aqui, ó, você vai vir aqui nos comandos aqui, ó, aí você vai vir aqui em default, tá vendo, ó? Comandos, ó, comandos, comandos, ó, comandos, default, tá vendo? Isso aqui vai estar a caceta toda ativada, tá vendo? Tudo aqui vai estar ativado. Se você usa outro bot sem ser o Nightbot, você pode desabilitar isso aqui tudo. Você vem aqui, ó, disable. Desable, disable, disable, desabilita tudo, você clica em disable, tá? Ó, 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 aqui enable, cliquei, ó, habilitou. Aí vai estar escrito disable, você clica no disable, tá? Não sabe inglês? Aí, ó, disable, é desabilitar, tá? Desable, beleza? Tudo desabilitado. Você só vai deixar habilitado o commercial, ó, se tinha o inglês do cara, é, eu aprendo lá com signos na Twitch. Ó, commercial, commercial, vai estar habilitado, tá vendo? Habilitado, tá? Tá aqui, ó, você vai apertar aqui e vai desabilitar, tá? Habilitado, tá vendo aqui, ó, enable. Aí você vai em opções. Aqui, você vai botar aqui, ó, uso de moderador, moderador, deixa como moderador, como tá. E você vai deixar um cooldown de 10 segundos, tá? Cooldown, cooldown, tá vendo? Não é palavrão, tá bom, ô YouTube? Cooldown, tá? Essa porra. 10 segundos, vai deixar como tá, beleza? Só isso aqui, ó, exclamação commercial, tá? Em inglês mesmo, tá, gente? Aí você vai vir aqui, ó, no timers. Timers, tá vendo o timers? Aí você vai vir aqui no timers e vai criar um timers, ó, você vai adicionar, ó, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui como é primeiro, ó. Você vai adicionar, você pode botar qualquer nome aqui, qualquer nome aqui. Vou botar cu da mãe, você vai botar qualquer nome, que ele não vai aparecer. Você bota aqui qualquer mensagem, tá? Bota aqui qualquer mensagem, tá bom, ó? Qualquer nome, qualquer mensagem. Desse jeito que eu tô ensinando, ele não vai aparecer no chat. Ele vai mandar um comercial silencioso, tá ligado? De tempo em tempo que você quiser. Então você não precisa deixar nada escrito aqui, tá ligado? Só precisa botar um nome aqui mesmo pra você saber que é ele. Aí você vai lá e bota, ó, comercial. Tá vendo? Você bota isso, tá? Aí aqui vai ter um intervalo, você pode botar de 5 em 5, de 5 até 60 minutos. Você pode botar entre esse tempo. Ah, mas o que é esse tempo? Esse tempo é o tempo que o bot vai lançar um comercial. Que pode aparecer ou não para as pessoas. Vai ser lançado. Tem pessoas que irão assistir, tem pessoas que não irão assistir comercial. Por exemplo, a pessoa que tá na sua live, ela entrou agora, ela não vai ver o comercial que vai ser lançado. Mas outras pessoas que já estão, talvez, possam ver. Não é pra todo mundo. A Twitch manda, lança e muitas pessoas não vêm. Vamos supor que você tem 100 pessoas na sua live. 30 pessoas vão ver. O resto não. Mas na próxima as outras vão ver. E assim por diante. É aleatório, tá? Aleatório. Eu deixo aqui no canal de 10 em 10 minutos. Porque eu penso assim, né? Quem não quer ver ad, manda o Prime. Entendeu? Eles que lutem. Não, gente. Tô brincando. Eu boto de 10 em 10 minutos que eu sei que não lança pra todo mundo. E eu já conversei com a minha comunidade. Com a minha pequena comunidade. E a minha pequena comunidade sabe que os anúncios me ajudam muito. Porque é o que me ajuda muito na renda e a sustentar as crianças aqui em casa. Então, isso ajuda demais, tá? Pra mim. Se você não falar com a sua comunidade, que você tá botando comercial automático, Pelo menos avisa ou dá um jeito de falar o porquê que você tem comercial. Entendeu? O porquê que você passa. Isso e aquilo. Eu faço isso com a minha comunidade. Então, eu recomendo você a conversar com a sua comunidade. Afinal, se a pessoa gosta lá de você, ela vai querer o seu melhor e ela vai tá sempre tentando te ajudar de alguma forma. Se ela não pode te ajudar de outra forma, ela vai te ajudar tancando o anúncio. Tancar anúncio é bom demais, gente. Sabe por quê? Porque ajuda demais o streamer. Sempre pensem nisso, tá? Aqui, chatline, sempre pode deixar duas, porque é de boa. Deixa lá chatline duas, que você vai ter os outros bots falando. Então, automaticamente já vai cumprir a meta de lançar o edge automático. E aqui, nesse alias aqui, você vai copiar aquele commercial. Você vai escrever aqui, igual como tá aqui, exclamação commercial. Commercial tá em inglês mesmo, gente. Mas pode falar comercial, tá? Commercial. Aqui, eu botei anúncios de 30 segundos. Você pode botar de 60, que vão vir dois anúncios, ou você pode botar de 90. Lembrando que anúncios acima de 90, 90 segundos, né? Ali são os segundos. Você só vai conseguir jogar de meia em meia hora. Então, ele vai dar erro. Então, eu recomendo você botar aqui ou 30 ou 60. Mas, por favor, não seja tão mercenário igual eu e os amigos. Não bota 60, não. Bota 30. Deixa no 30, beleza? Basicamente, é isso. Você vai fazer isso aqui. Você vai copiar isso aqui. Você vai ativar. Aí, você vai ter que ir na sua Twitch. Eu vou mostrar aqui. Você vai na sua Twitch. Gerenciamento de transmissão. Você vai na sua Twitch. Aí, você vai botar aqui assim. Exclamação. Mod. Depois que você logar com o Nightbot lá, você vai em exclamação. Mod. Exclamação não, minto. Barra mod. Barra mod. Barra mod. Deixa eu ver ali se tá certinho. Barra mod. Aí, você vai botar aqui assim. Vai escrever, ó. Nightbot. Só isso. E dá enter. Aí, vai dizer ali, ó. Nightbot já é o moderador desse canal. Porque eu já botei ele como moderador. Tá? Mas aí, vai aparecer pra vocês assim. Nightbot agora é o moderador do seu canal. Só. Vocês só vão fazer isso. Vocês não vão mexer em mais nada na questão do Nightbot pra lançar anúncios. Só isso. Não tem mais o que fazer, gente. Não tem mais o que fazer. É só isso. Aí, se vocês preferirem, vocês podem ir aqui, ó. Nas configurações. Que eu não lembro onde é. Deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, tá em canal. Deixa eu ver se é aqui, gente. Não. Aqui é os links. Aí, tem coisa que eu não lembro mesmo, que eu sou o maior cuzão. Deixa eu ver aqui. Afiliado. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Você vai na aba afiliado. Afiliado. Eu repito pra vocês entenderem. Porque tem muita gente que não pesca, gente. Afiliado. Aí, você vai clicar. Aqui embaixo. Aqui, ó. Você vai descer. Tá vendo? Vai clicar na barra afiliado. Aí, você vai descer aqui, ó. Você vai poder botar aqui assim, ó. Visualização sem anúncios. É permitir que os inscritos, ou seja, quem é sub do seu canal, não vai ver anúncios no seu canal. Você clica pra eles não verem anúncios. Porque senão, você é mercedade demais. Aí, você vai ser chamado de cuzão. Deixa assim. O sub não vê anúncios, tá? Quanto mais sub você tiver, melhor, né, gente? Então, deixa sem anúncios pro sub. Aí, aqui, ó. Você vai vir aqui embaixo, aqui, ó. E bota sempre... Dica pra streamer, cara. Bota sempre um bit aqui mínimo pra enviar, cara. Não precisa botar mais que isso. Porque se a pessoa quiser mandar isso, ela vai... Se ela tiver dois bits e ela te mandar um bit, cara. Você tem que agradecer. Porque a pessoa tá te mandando um bit. Um bit vale um centavo na Twitch, tá? Então, cada bit é um centavo de dólar. De dólar. Tá bom? Aí, você bota lá o mínimo de bits 1. Pô, isso aí é pra quem é humildão, tá? Vocês não vão, porra, botar ali 50 bits, 100 bits, não. Porque é só pra famoso, gente. Mínimo de emojis de bits, você bota 1 também. Tá ligado? Aí, aqui, você pode botar o distintivo. Mas, depois, eu vou ensinar isso aqui pra vocês também, se vocês quiserem. Tá vendo? Anúncios. Aí, você vai vir aqui no principal, aqui no anúncios. Anúncios antes do vídeo. Aí, tem a opção de manter os anúncios antes do vídeo no meu canal. Você vai manter os anúncios antes do vídeo no seu canal. Se você já lança anúncio automático, eu recomendo tirar. Eu vou desabilitar os anúncios antes do vídeo no meu canal, quando eu reproduzir. Por quê? Eu já botei o bot pra reproduzir anúncios. Então, fica muito mais bacana a pessoa entrar na minha live sem ver o anúncio e curtir ali comigo e ver o anúncio só depois, do que ela entrar e já ter que ver o anúncio e ficar ali, pô, tá tocando aqui, caraca, Paula Nobre aqui, ó. Eu não tenho dinheiro pra comprar um Intel, pô, não sei o quê. Olha aqui o Patife, pô, falando lá, não sei o quê, McDonald's, entendeu? Então, já deixa aqui, ó. Intervalo comercial de 30 segundos é igual a 10 minutos sem anúncio antes do vídeo. Ou seja, se você botar o intervalo aquele de 30 segundos que eu ensinei ali agora, você vai ficar sem anúncio antes do vídeo, automaticamente, entendeu? Então, como eu já habilitei aquilo, já corrobora o que eu falei antes, eu posso deixar o anúncio aqui antes do vídeo porque não vai dar em nada, porque eu já tô botando anúncio automático, tá? Então, você pode deixar aqui como tá, igualzinho, foi só pra mostrar pra vocês mesmo, tá? Ali, ó, 10 minutos sem anúncio antes do vídeo se você lançar um comercial de 30 segundos. Como você já botou o bot pra lançar, você não precisa se preocupar que ele vai fazer sozinho. Até no máximo intervalo comercial de 1 minuto e 30 segundos. Quando você bota lá, aqui onde eu mostrei, ó, até 90 segundos, tá vendo? Aqui, ó, você botar 90, se você botar aqui 90, beleza? Se você botar 90, você só vai conseguir passar comercial de meia em meia hora, beleza? E não vai ter anúncio antes do vídeo. Então, ó, meia em meia hora. Então, por isso que eu recomendo, bota lá o tempo que você quiser, porém, de 30 segundos. Rende muito mais, tá? Rende muito mais. Aí, agora eu vou mostrar pra vocês o que acontece, ó. Tem que acontecer isso aqui, ó. Você vai lá no seu resumo de transmissão, tá vendo? Resumo de transmissão, você vai lá no seu resumo de transmissão e você vai vir aqui, ó. Clicou no resumo de transmissão, gente? Clicou lá, você vai descer e botar aqui, ó. Clica aqui, ó. Clica aqui onde eu tô clicando, tá vendo? Deixa eu tirar minha cara daqui. Mó cuzão, pera aí. Deixa eu tirar minha cara aqui, porra. Fico na frente dos bagulhos, mano. Nem sei se eu tô na frente dos bagulhos. Se eu estiver na frente dos bagulhos aí, gente, depois vocês reclamam comigo aí, tá? Pode reclamar. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Você vai clicar aqui, ó. Ó, 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 ó. Aí você vai vir aqui em anúncios comerciais. Se isso aqui estiver assim, ó, tá vendo? Lançando anúncio certinho. Se você ver que tá lançando anúncio certinho, tá funcionando o bot. Se não, alguma merda você fez. Então, vai lá, checa de novo e vê se tá tudo certinho. Tá vendo? Tudo funcionando certinho, ó. Certinho, 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 ó. Vamos pro próximo, ó. Aqui, ó. Anúncios comerciais. Tudo certinho, tá vendo? Certinho, certinho, certinho. Então, recomendo a vocês sempre ficar ligado pra ver se tá funcionando certinho o bot. Tá vendo? Aqui provavelmente deve ter caído a live. Aí ficou... Tá vendo, ó. Ficou aqui, ó. De 1h10 da manhã até 1h30 sem mandar anúncio que deve ter caído ou deve ter acontecido alguma coisa. Mas acontece de vez em quando, tá bom? Mas pro bot estar funcionando é assim, tá? Bom, basicamente é isso aqui que eu tenho pra ensinar pra vocês nesse vídeo aqui de agora. Eu vou pensar mais no que ensinar. A galera lá do canal tem pedido bastante. Então, é isso, gente. É isso. Se a minha cara atrapalhou vocês aí em alguma parte aí, vocês podem me perguntar. Me chama lá no Discord. Eu vou deixar o link na descrição do Discord. Eu vou deixar o canal aqui. Vocês podem mandar sussurro na Twitch. Fica à vontade, né? Se alguém ver esse vídeo, achar legal, achar que ajudou, tamo junto. Agradeço demais, tá? Eu tô fazendo isso aqui pra ajudar mesmo que uma galera fica pedindo pra ensinar. Ah, pô, me fala aí como é que é que faz o negócio lá, blá, blá, blá. Então, eu vim ensinar aqui vocês sem enrolação, gente. Beleza? Não teve enrolação. Esteve só eu conversando com vocês mesmo. Mas é isso, tá? Tamo junto. É nóis. Até a próxima aí. A gente se vê pelas redes. Beijão, gente. Fui! E aí E aí